Bora galera, bora, bora, boa noite a todos os grupos do Boi Preá, bora, estamos por casa, na pisada. Até o gado, se é derrubo para estar aqui hoje aqui, corremos o gado aqui, o gado foi-se embora. Acho que a gente correu muito pouco no gado, né? Mas faz parte da vida, né? A gente sabe que gado de aposta não é fácil e eu como dono de gado de aposta, eu sei que me é a pisada, né? Mas acho que eu tenho um, eu acho que eu tenho um dos melhores boi aí do Nordeste, né? E a vida é essa, né? Vim para cá, corremos aqui, coisa boa, amizade. Agradecer a Deus aí por nós estar aqui, a todos que apoiou aí, que patrocinou, que ajudou. E a vida é essa, estamos juntos, um abraço a todos aí. Aquele é daqui todos machucados, mas estamos aqui na pisada, vamos embora, mas que vem a Deus. Bom dia a turma aí do grupo do Boi Preá, passando aqui para parabenizar os vaqueiros que vieram do estado do Piauí. Aqui para o estado do Ceará, né? Representando o estado do Piauí, né? Levando o nome de Lisbão Veloso a outros estados. Adeus com sua humildade e coragem, tá? De parabéns, né? Eu sei que para essas coisas, os apoiadores são poucos, quem dá uma ajuda. Eu sei que são poucos, o Caba tem que ter coragem mesmo, tem que ter fé em Deus para ir, para ir em uma corrida dessa. E os meninos estão de parabéns, estão de parabéns de ter vindo, ter corrido o gado. E os meninos já saíram daqui, já estão a caminho de Lisbão Veloso. Eu só tenho a agradecer a ele, agradecer os fãs do vaqueiro, do Boi. E graças a Deus deu tudo em paz. E os meninos estão de parabéns, parabéns mesmo, são os guerreiros. E um bom dia e muito obrigado a todos. Obrigado.